No pagode, no baile funk, ela desce rebolando com seu jeito instigante Chair da rocha lança, ela bebe e fica solta, 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 solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Alô, calô, 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 calô Alô, calô, 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 calô Louca, 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 minha amiga Fran desce Com dedinho na boca, louca, 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 lou 3 5 5 5 5 5 5 6 7 6 9 10 12 15 16 16 16 16 17 17 18 19 21 22 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 28 28 30 30 31 Música Música I'm the day girl fit, we're the max Música Música A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Música 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 Ok, are you ready? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?